Música Oi lindonas, tudo bem? Eu mudei o brinco pra ficar um pouquinho diferente no vídeo pra vocês E esse brinco lindo, ele é de oncinha Eu vou ter que mostrar Olhem que lindo Eu mostrei, não reparem na unha que tá feia Eu mostrei ele pra vocês no meu vídeo de comprinhas de farmácia Passei lá na minha lojinha de biju favorita, que é a Kibela Que é onde eu compro aqueles brincos de 3 reais, que eu já fiz vídeo mostrando pra vocês Só que ele não foi 3 reais, ele foi um pouquinho mais caro, ele foi 4,90 Mas olhem que lindo Todo de oncinha E eu comprei ele só porque ele é de oncinha Só por causa disso Só que hoje eu vim mostrar pra vocês também os outros acessórios que eu comprei Eu espero muito que vocês gostem Eu vou começar por essas bolinhas lindas que são brinquinhos de pérola Olhem que bonitinho Deixa eu dar mais um aqui pra vocês Eu amo brinquinhos de pérola Super simplesinho, foi 3 reais essa cartelinha Eu acho que fica delicadinho assim na orelha, sabe? Ainda mais quando você tá naqueles dias que você não quer usar nada assim muito grande Que é uma coisinha discreta Ou até mesmo pro seu trabalho, dependendo do onde você trabalha Às vezes você tem que ir mais adequada Andar assim modestamente, sabe? Então eu acho que fica super legal usar brinquinhos assim de bolinha Eu amo brinquinhos de pérola Outro também de pérola que eu comprei Foi esse daqui Só que a Emanuele perdeu a outra bolinha Eu não sei onde ela colocou Olhem que bonitinho Foi 1 real esse daqui Ele é esse tonzinho de verde, super bonitinho É um verde meio azul É linda, ó Fica super bonitinho assim na orelha Foi 1 real, né? Falei pra vocês Comprei mais outros brinquinhos de pérola Como eu falei, eu amo brinquinhos de pérola Quer me dar brinco? Claro que eu amo também brincões grandão assim Tipo esse daqui Tipo esse aqui que eu tava usando no outro vídeo, ó Olha que lindo esse Eu amo brinco grande Quer me dar brinco? Me dê de perolinha, de bolinha, de pedrinha Brinco grande que eu vou amar Voltando ao assunto Tá estranho eu ficar assim Mas é que como eu dei o zoom pra vocês verem bem assim a peça Então vai ter que ficar assim Então tá A próxima pérola que eu comprei foi essa daqui Também foi 1 real Olha que gracinha Ela já é maiorzinha É do mesmo tamanho da verdinha que eu mostrei Outra Foi essa daqui Que ela é toda branquinha Ó Toda branquinha Olha que gracinha Muito, muito bonitinha Mais uma pérolazinha Mais uma pérolazinha Foi essa daqui Dourada Nesse tom de ouro amarelo Olha que lindinho Fica super bonitinho na orelha, ó Muito cuti-cuti Outra Que eu tava usando no meu vídeo De comprinhas fashion Onde eu mostrei Aquele par de sapato lindo Que eu comprei na Gaston Que eu paguei 100 reais Pelos dois Eu tava usando esse aqui De coruja Que a minha amiga Olivia Sanchez Ficou enlouquecida Quando viu Então Olivia Olha aqui de novo Mais uma vez, ó Olha essa corujinha Olhem que bonitinha É muito fofinha Paguei um real nela também Eu ia comprar uma igual pra você Só que essa aqui Era a única que tinha E eu não me aguentei Olha, é muito fofa, né? Pena que não tinha igual Senão eu ia te mandar uma igualzinha Aí, passando agora pra cabelo Deixa eu tirar agora o zoom Passando pro cabelo agora Eu comprei prendedorzinhos de cabelo Eu amo piranha pequenininha Pra colocar no cabelo Até tô usando uma pretinha aqui, ó Tá dando pra ver? Tá, né? Tá bem aqui, ó E o meu cabelo é preto Então acho que fica assim super legal Então aí eu comprei essas aqui, ó Olha que bonitinha Eu comprei essa daqui Nesse tom mais mostarda Vem quatro pirainhas aqui Paguei 3,50 Comprei esse tom aqui Que eu não sei que tom que é esse Não é rosa pink É um outro tom que eu não lembro agora Também foi o mesmo preço E em homenagem Um beijo, seu lindo Muito obrigada Eu já agradeci ele Mas mesmo assim eu agradeço de novo Porque às vezes ele assiste os meus vídeos, né? A gente estava no supermercado Fazendo as nossas compras Compras de casa normal Fazendo as nossas compras do mês Desde comida E outras coisas mais Aí ele passou na sessão De mulher, né? Onde tem tônico facial Algodão e etc E aí tinha essa belezinha aqui Daí ele pegou E me mostrou Ele me chamou, né? Ele, olha amor Olha aqui uma coisa Me olhou assim Aí eu olhei Quando eu olho pra mão dele O que ele estava segurando? Isso aqui Olhem que graça Essa necessaire da Revlon Linda, né? Aí eu disse Ai amor, leva Ah não, agora eu quero Ninguém mandou você me mostrar Agora eu quero Coloca no carrinho Vamos levar Aí ele Não, mas eu vou levar mesmo Eu peguei pra você mesmo Olhem que bonitinha Claro que eu já vou inventar Alguma coisa com isso aqui, né? Como eu ia dizendo Que o correio veio aqui Me empatar Bem no meio da minha gravação Eu vou inventar alguma coisa Com essa caixinha Não sei ainda o que Mas assim que eu inventar algo Eu venho mostrar pra vocês Tá bom? Então tá A necessaire é assim Toda linda Ela é simples Pequenininha, ó Aqui é o zíper dela Vocês vão ficar bestas Quando eu falar Quanto que custou Ela veio com um laço vermelho Amarradinho, né? Por dentro ela é assim, ó É simples Pra você carregar pouca coisa E junto Vinha essa outra aqui Pequenininha, ó Que você pode carregar poucas coisas De maquiagem Caso você não carregue muita coisa Ou você carrega Caneta Se você quiser Você pode carregar dinheiro Pode usar como carteira Assim, ó Pode colocar cartões aqui dentro Pra guardar o que você quiser guardar E eu achei uma graça E sabe quanto que custou isso aqui? Apenas R$19,90 Eu achei que era R$29,90 É R$39,90 Mas quando ele me falou o preço Eu disse No way Não acredito No way mesmo Não acredito que custou só isso Mas custou Apenas R$19,90 Essa gracinha aqui E aí Uma coisinha fofa Que eu comprei também Só porque é de oncinha Que vocês já me viram usando em vídeo Mas eu esqueci de mostrar Foi essa tiara de oncinha Aqui, ó Olhem que graça Essa tiara É linda É maravilhosa É tudo de bom Ela é toda de oncinha, ó Vem com esse baita laço Super extravagante Que eu achei um mimo E eu comprei ela Quando a minha mãe estava aqui E eu esqueci de mostrar pra vocês Ela fica linda no cabelo Na cabeça, né Ó Olhem que bonitinha, gente É uma graça Ignorem a piranha aqui Olhem que bonitinha que ela fica, ó Fica com esse baita laço Grandão, assim, do lado Eu achei lindíssima E eu comprei na Sul Center Que é a minha loja de roupa favorita Já falei pra vocês Então eu tava lá passeando com a minha mãe Minha mãe comprou umas coisinhas pra ela E aí Eu já tava muito tempo, ó Querendo uma tiara de oncinha Só que eu não encontrava Sério Eu não encontrava Já encontrei lenço Já encontrei piranhas Assim, ó Só que grandonas Só que eu queria tiara E eu não achava tiara E aí Quando eu vi essa daqui Meu cabelo não para quieto Quando eu vi essa daqui Eu não me aguentei Eu disse Mãe, olha que coisa mais linda Aí eu vou comprar Ela não acredita E eu sim Eu vou comprar Paguei R$10,50 Nessa tiara Meu esposo achou super caro Ele disse Nossa R$10,50 Quase R$11 Numa tiara Aí eu Amor, não é uma tiara É a tiara Sabe? É a tiara Porque olhem que linda Eu amo tiara Qualquer tipo Tiara de lacinho Tiara de florzinha Qualquer tipo Mas essa de oncinha Eu me apaixonei Eu tive que comprar Só comprei Porque ela é de oncinha Porque eu não preciso de tiara Eu já tenho outras tiaras E eu nem uso muita tiara Pra falar a verdade Eu uso mais piranha Mas como ela era de oncinha Eu não resisti Eu tive que comprar Vocês vão concordar comigo, né? É linda Não tem como não comprar isso aqui E tava baratinho, gente Só R$10,50 Por essa beleza linda Eu tinha que comprar Não pude deixar lá Então, minhas lindas Foi isso que eu comprei Pouquinhas coisas Mas eu não quis acumular Pra não ficar um monte de coisa Pra mostrar depois Eu sei que eu tenho subido Vários vídeos de comprinhas Pra vocês A Pri não é rica Meu esposo não é rico Muita coisa Eu já tinha comprado Um pouquinho antes E aí eu fui juntando E fui fazendo os vídeos Pra vocês E mostrando Eu não fico assim As compras que eu mostro Pra vocês em vídeo Não é de acordo com O dia que eu subi o vídeo Ou de acordo com o mês Entenderam, né? Então tem coisinhas Que eu comprei Um pouquinho antes Coisas que eu comprei Quando a minha mãe Tava aqui Tipo isso aqui Eu comprei Quando ela tava aqui Isso daqui Eu comprei Tem mais de duas semanas Então é assim Eu vou juntando E aí eu separo Um pouquinho aqui Um pouquinho ali E mostro pra vocês Em vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado De tudo que eu comprei É tudo simples Mas eu gostei de tudo Porque eu sou uma pessoa simples Eu não sou uma pessoa cheia Eu não preciso de coisas caríssimas E de marcas Pra me sentir feliz Não preciso de nada disso O que eu mais preciso É de Deus no meu coração Preciso da minha família Do meu esposo Dos meus filhos Da minha mãe Da minha irmã Das minhas amigas Que são vocês, né? É disso que eu preciso Pra ser feliz E não de marcas caríssimas E coisas mirabolantes Foi isso então Minhas lindonas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica aqui embaixo Pra abrir em gostei Favorite se você gostou Muito, muito Do meu vídeo Ainda mais Assim, de ter me visto Comenta aqui embaixo Pra mim Compartilhe com as suas amigas E não deixe de se inscrever Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau